Música O fim dos tempos O medo do fim do mundo persegue os homens desde a antiguidade A representação deste medo, que antes se dava em mitos e rituais religiosos Atualmente é representada com cada vez mais veracidade pelo cinema Porém, não são somente os roteiristas e diretores de Hollywood Que apostam nas catástrofes naturais para chamar a atenção de seu público O economista inglês Nicholas Stern Acha que o alarmismo é o caminho para conscientizar as pessoas Dos riscos que o meio ambiente e a espécie humana estão sofrendo Se os homens continuarem se comportando como estão Foi o que afirmou para mais de 2 mil cientistas Num congresso sobre mudança climática em Copenhague Mas será que o alarmismo é mesmo o caminho? A questão do alarme nesse formato Ela tem uma ideia de que a sensibilização Você tem um alarme maior, a sensibilização também seja maior Agora, essas questões estão relacionadas muito à educação O alarmismo é uma forma de você educar Uma forma de você, não diria educar, mas uma forma de você sensibilizar a pessoa Quando ela acha que alguma coisa muito séria vai acontecer Como por exemplo, lógico, o fim do mundo Ela vai ou ela pode pensar em algumas ações As mudanças em nosso clima são perceptíveis a todos Há realmente motivos para um alerta apocalíptico? Na verdade, aí a gente tem o primeiro ponto É que o mundo não vai terminar Mesmo que a gente tenha mudanças significativas De 1, 2, 3, 4 até 5 graus Não é o mundo que vai terminar O que pode realmente terminar ou se extinguir É a raça humana É diferente da questão do mundo terminar Isso é importante porque agora pensando na questão da educação Essa preocupação é real As pessoas estão e devem estar preocupadas com a espécie humana O mundo vai bem e vai continuar O homem sempre pergocente, coragem, acabando o homem vai acabar o homem Exatamente, então já parte dessa questão Parece que nós vamos salvar o planeta Nós temos sim E isso é importante que a gente tenha uma preocupação com a nossa espécie Daí entra essa questão da responsabilidade A pessoa, ou o processo educacional, tem que levar O cidadão, tem que levar a pessoa A um grau efetivo de responsabilidade Então eu acho que essa é a principal ideia De você não alarmar, mas informar sobre a real situação Para que então a gente tenha pessoas responsáveis Porque a responsabilidade leva à ação O alarmismo, ele pode gerar uma série de consequências Mas a responsabilidade é que leva à ação E é dentro da ação que a gente pode realmente modificar várias questões Quanto tempo levará para que sintamos os efeitos anunciados pelos cientistas? Difícil responder Eu acho muito difícil ter uma estimativa Existem vários estudos que mostram variações Como essas variações no clima já ocorreram E geram problemas drásticos E também existem vários estudos que mostram Que na verdade, nas últimas décadas, você já tem alterações E a gente sabe também que esses ciclos, eles podem ocorrer A natureza tem vários ciclos Então eles podem ocorrer em 24 horas Podem ocorrer em um ano Existem ciclos anuais Existem ciclos que são a cada 10 anos Uma década E outros que a gente ainda até desconhece Nesse fator, nessa escala temporal Agora é fato que existem mudanças E é fato que o ser humano acelera essas mudanças Então que existe sim E que o ser humano vem acelerando isso Isso é comprovado Quando ou que ponto vai chegar Existem muitos estudos E o pessoal continua estudando E o que acontece assim Anualmente existe uma reunião Para se avaliar isso Agora, voltando nessa questão de quanto tempo Eu não conseguiria precisar Mas é preciso sim Que é fácil de dizer hoje Com os dados que existem Que o homem tem acelerado os processos Um ou dois graus não fazem diferença alguma A terra só vai ficar um pouquinho mais quente Mas parece que não é tão simples assim Isso gera uma série de problemas No sentido do deslocamento Das pessoas que vivem mais próximas Problemas relacionados também A produção, aos alimentos Porque você tem locais Que produziam mais alimento Passam a produzir menos Então, realmente Os problemas são muito sérios E se chegar a uma mudança De 5 graus Se a nossa geração passar por isso As consequências são muito sérias São muito sérias Existem vários impactos Que vêm sendo gerados E esses impactos Eles são todos ligados Então, uma questão está ligada Com a outra questão Quando a gente fala Dos problemas de aquecimento Isso é um problema Desde que você aumente muito Porque, na verdade A terra, ela existe Em função desse aquecimento Se a gente não tivesse esse modelo Entre aspas Que funciona como uma estufa O próprio planeta Não teria a vida Da forma como nós conhecemos Agora, a hora que se acelera isso Modifica isso drasticamente Você tem consequências Então, um impacto Está relacionado com o outro O que eu acho Que é importante Pensando então Qual seria o maior impacto Ao meu ver O maior impacto Que a gente vive hoje É a falta de responsabilidade Esse é o maior impacto É o impacto relacionado Novamente A questão da educação Em diferentes setores Como indivíduo Eu não tendo responsabilidade Então, eu consumo Eu vou comprar Eu vou consumir De forma irresponsável Então, eu estou contribuindo Com todos os problemas Que você poderia Ou que nós poderíamos agora Estar linkando Depois, como grupo Também um grupo irresponsável Uma sociedade que não é responsável Que não consegue pensar Sobre essas questões Não consegue se organizar Em função dessas questões Também vai gerar Uma série de problemas E também Pensando as empresas Uma empresa que não é responsável Continua gerando os problemas Independente desse alarmismo Independente desse processo Educacional E um governo Que também não se volta Para objetivos corretos Também é irresponsável E não responsável Então, o que gera tudo isso É o ser humano A forma de agir E a gente pode linkar Com a questão da responsabilidade Que está ligada com a ação Se você não é responsável Você não tem ação Se você não tem ação Você não consegue focar Um objetivo Que seja adequado Um objetivo Que realmente vise Melhoria de qualidade de vida Então nós, como indivíduos Queremos o nosso bem-estar E não um bem-estar Mais amplo São as posturas Que a gente vai encontrar Relacionadas à cidadania Se uma empresa Não tem objetivos claros Ligados à melhoria De qualidade de vida Ela pode gerar Os impactos que forem Porque para ela Isso faz sentido Não tem essa Não tem nenhuma preocupação E um governo também A gente não tem um governo Que vise Que busque Ou melhor Não tem um governo Não tem um partido Organizado Porque são pessoas organizadas Que visem Em primeiro plano A qualidade de vida E não o poder em si Então essas são as questões O que aparece Eu acho É que quando a gente discute Os problemas ambientais Muito pouco se fala Dos processos Que geram esses problemas Não só os processos Dentro da natureza Mas o homem Inserido nesse processo Muita especulação O tema gera controvérsias Há quem diga Que esse é mais um ciclo natural Do planeta Como já foram as glaciações A principal questão Que hoje está comprovado E que existem vários dados É que realmente existe Um processo Em que o homem acelera isso Isso é muito claro Lógico A pessoa pode avaliar De outra forma Pode ter outras opiniões Principalmente Se ela não foca O objetivo Que é o mais importante Que é focar A questão da qualidade de vida Dependendo do objetivo Que ela tiver O olhar dela Percorre Um caminho E pode se distanciar Muito Dos fatos Isso é outra dificuldade A gente olhar para os fatos Mas isso já é um fato Independente de uma pessoa Acreditar ou não É muito bom E o mais importante Ou três fatos Legenda Adriana Zanotto